fala pessoal boa noite mais um vídeo da tropic áudio hoje eu tô apresentando a vocês as torres acaradiscos a gente tá fazendo teste de audição aqui delas né segunda-feira será encaminhado ao meu representante em São Paulo Paulo Campos é uma torre que inclusive já está vendida por ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí I'll let my hometown be Baby, big things Going down I'll let my hometown be There'll be big things Going down Now in this late afternoon It ain't not too soon I hit that big city, baby The streets they paid for gold É isso aí pessoal, mais um vídeo Quem curtiu dê um like Quem quiser compartilhar Eu agradeço, uma boa noite